As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo, você seu amigo Quando eu disser hippie, vocês dizem hobby, hippie, hippie Quando eu disser hippie, vocês dizem hobby, hippie, hippie Você é muito fraca, manda o verso improvisado, você nunca vai entender É porque hoje você vai estar hippie, é porque hoje eu que vou matar você Tá ligado? Mano, manda o verso improvisado, você não sabe de nada Você pode ser a Porto, só que eu tô com o meu aeroporto E você não posa na minha NASA, tá ligado? Mano, manda o verso improvisado, você é mal chatona É porque você tem cabeça fechada no 51, eu tenho cabeça fechada na área 51 Você falou a Ted 51 e simplesmente rindo, sua rima é comum Sua rima fano, que tipo de MC? Rima 51 e 51, o que você tá fazendo aqui? Mas essa fita, mano, tá correndo muito perigo Você falou que vai acabar com a minha vida, pode acabar que eu não ligo Infelizmente, eu sou verdadeira porque eu sigo o que é decente Então, expressa o sentimento, eu falo tudo o que tá falando aqui, aqui dentro Eu sei que a rima constrói, e corrói E simplesmente essa rima hoje eu tenho uma força Su mesmo família, vocês ouviram as rimas certo? Quem gostou das rimas do LK faz muito barulho E quem gostou das rimas da Corto faz barulho Corto um a zero certo, tudo o que vai Bota Insista no grito família Jogou isso Quero ver matar ele Quero ver matar ela Quero ver matar ele Mano, mais um MC que falou que meu nome é Corto Pelo amor de Deus, mano, aqui o meu vulgo é Corto Mano, mas simplesmente nessa fita tudo bem você errar Porque nessa fita você pode chorar que eu não vou te consolar Mas tudo bem, você é fita mano, eu vou além Olha a sua cara aqui, tá não morto e você não vai fuder ninguém Mano, você é um fudido, olha a sua cara Você é nerd e só fica jogando o LOL dentro de casa Mano, não tô entendendo Posso até pra tu Se você não gostou Toma no seu cu Fecha Caralho Boa, ligado, não é chave Vem geral, vem geral, vem geral Ei, ei, ei Vai ficar vendo você, mãe todo otário Manda o trap improvisado, você nunca vai entender É porque eu sou a menor de favela Não jogo LOL, quem joga LOL que é você Tá ligado, mano? Manda o trap improvisado, agora vou te falar Você não é porto, você é corto E agora eu vou te cortar Olha, ligado, mano Manda ver se sou improvisado, você nunca vai entender Te corto na batalha, te corto no rap Que hoje eu tava cortando você Tá ligado, meu, mano? Manda um vestido, tá bom, agora vou te falar Nem precisa de tesoura, porque é meu vestido que vai te cortar Uou! Terceiro! 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 Bora aí, família Bate palma, câmera debochada Corto começa, NK responde Dois vestidos, quatro vestidos Família, vem em geral pra dar aquela vibe e mostra pra matar aí pro vídeo, hein? Yeah! Chamos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamos MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Morreu ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Como vocês vão ver? Sangue! Vou de pá nessa fita, mano, que hoje eu nem sou jogador Ha! Tô cortando o seu passe E no final do jogo eu jogo e faço gol Mas tudo bem, nessa fita eu chego e vou além Olha sua cara que tá muito feia, meu mano, cê bosta, você é ninguém Ei! Só que o tempo acabou, só que você é muito otário Agora eu vou dizer Antes de você fazer um gol, já fiz 15 gols e você Tá ligado, meu mano? Isso aqui não é ponte-ball Só que tá ligado, meu mano? Minha bola é tipo ponte-ball Mano, que que cê tá falando? Sua bola não é de empreita, mano, que agora eu vou conversando Olha o que você tá falando, mano, você olha a sua cara de nerd Não joga bilhuca, não joga assim, mas eu hoje nessa vida você não merece Tá ligado, mano? Ninguém te merece agora, vou te dizer É porque ninguém merece uma praga dessa que nem rima direito Vai fazer o que na batalha? Vai entender, vem falando logo da minha vida Mano, cê tá tirando, cê nunca viu qual que eu precisei fazer Caralho Tô vendo agora, tô vendo você vindo na batalha, na salha do indo embora E não mata ninguém e nem passa de fase, mano, você não vai além Siga nessa fita, mano, que hoje você não vai além Eu não vou além, só que eu sou criança, mano, tá improvisado, ó Espera, vou ouvir Espera Eu tô além, só que eu não sou criança, agora vou dizer, cê não vai entender Eu não sou criança, mas eu pego o buzzlet, eu vou além, além de você Tá ligado, mano? Não, não, vamos dando logo o tempo improvisado Não, é só história, tô batendo na sua cara como brinquedo falhado Claro, ninguém me merece porque eu não faço nada Simplesmente, mano, nessa fita toda eu tô errada Mas simplesmente, se ninguém me merece, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Eu venho na batalha, faço um free e depois matou esse MC É verdade, você mata esse MC, agora vou te dizer Eu não desmereço mulher na batalha, mas eu respeito você Mas tá ligado, mano, você precisou bater de frente, só que cê não vai combater Tem que ter água de colete, porque cê não vai matar você Preciso virar as rimas certo, família Aê, aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas da Corto faz muito barulho Quem gostou das rimas do LK faz barulho LK, próxima fase, família, parabéns